É, você tem razão, viu, Thiago? A gente tá conversando com o Thiago Ribeiro, atacante importante do futebol brasileiro, com passagem pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, pelo Santos, enfim, por várias equipes. Thiago, é o seguinte, você jogou junto com o Gabigol, aliás, ontem o Brasil venceu a Venezuela por 3x1, gol do Gabigol de pênalti, né, ele sofreu o pênalti e converteu, e você atuou junto com o Gabigol no Santos, na época de Santos. Queria te perguntar especificamente sobre esse jogador, como é que foi o seu convívio junto com o Gabigol, quando você atuava pelo Santos, e o que ele tem de diferente no quesito fazer gols, Thiago? Olha, eu peguei o início, né, do Gabriel, né, ali no Santos, então, eu pude ver de perto, né, o desenvolver dele, né, o amadurecimento, né, a experiência que ele foi ganhando com o passar dos anos. Então, pra mim, não é surpresa, né, o que o Gabriel tem feito hoje, né, não é surpresa porque quem acompanhou o início dele no Santos sabe que ele sempre foi um jogador de boa finalização, de boa colocação dentro da área, é um jogador inteligente nas movimentações, um jogador que sabe fazer o chamado facão, né, aquele movimento em diagonal ali pra receber a bola nas costas do zagueiro. Quando ele tem que jogar aberto pra receber essa virada de bola, é com espaço pra conduzir em cima da marcação e tentar a finalização, né, cortando pra dentro e chutando, que é uma coisa que ele faz bastante também, ele também é inteligente pra fazer isso. Então, é um jogador inteligente, né, e o diferencial do Gabriel é que ele sabe fazer gol, né, o jogador quando sabe finalizar é uma vantagem, né, o time do Flamengo é um time muito bom, então, ele já sabe que todo jogo ele vai ter no mínimo, no mínimo, duas, três chances de gol, todo jogo, porque o time é muito bom, vai ter jogos que ele vai ter cinco, seis chances de gol. Então, é, pra mim não é surpresa o sucesso, né, que o Gabigol tá tendo, e a gente fica feliz, né, porque ele é um garoto, né, porque pode falar que ele é garoto ainda, né, tá com 25 anos, né, se eu não me engano, 24, 25, não sei o certo, é, estreou no profissional com 16 pra 17 anos. Então, a gente que gosta dele, né, que tem amizade com ele, fica feliz pelo sucesso dele, e como pessoa também, às vezes as pessoas têm uma imagem dele, de uma pessoa, né, digamos assim, como é que fala, de que não tem humildade, né, mas não é, o Gabriel é um garoto muito tranquilo, é brincalhão, é, a gente sabe que muitas vezes o que as pessoas pensam de fora, sobre o jogador, não é de fato o que o jogador é, né, então, é, a gente que conviveu com ele, é, há algum tempo, né, há alguns anos ali no Santos, sabe que, além de um grande jogador, ele também é uma pessoa, é, muito, muito boa, né. Você acha que ele tem condição, tá pronto pra ser o camisa 9 do Brasil na próxima Copa do Mundo ano que vem, Tiago? Olha, é, futebol, é, como, como muitos dizem, né, futebol é o momento, né, é o momento. É, o Brasil tem grandes, é, centroavantes, né, grandes jogadores, que podem assumir essa função. É, é, Hulk, é, próprio Firmino, né, que sempre vem sendo, vem sendo convocado, é, pode pegar outros aí, que também, que, que já tiveram oportunidade, né, o, o, Matheus, né, Matheus Cunha, né, o, centroavante, é, jogador também que tá em evidência. Então, tem vários jogadores que poderiam assumir essa, essa, essa função de centroavante, né, mas, ao meu modo de ver e de pensar, é, hoje o momento é do Gabriel. Eu acho que, é, por questão de justiça, por questão do que ele vem jogando, é, o momento é dele. E, eu acredito que o Tite vai dar essa prioridade pra ele. Aí, cabe a ele, Gabriel, aproveitar a oportunidade pra mostrar pro Tite que, realmente, ele merece ser o dono da posição. É, até a Copa ainda falta mais de um ano, né, então, acredito que vai depender muito do desempenho dele na seleção, porque o desempenho dele nos clubes é inquestionável, né, no Flamengo. Tudo vai depender dele jogar o nível que ele pode jogar na seleção, como ele joga no Flamengo, né. Se ele desempenhar na seleção, o futebol que ele desempenha no Flamengo, eu não tenho dúvidas que ele vai ser, sim, o titular da seleção na Copa. Mas, como eu falei, ele precisa aproveitar as oportunidades, como vem aproveitando, né, ele vem aproveitando bem. Só que, na minha visão, ele ainda não rendeu na seleção tudo o que ele pode render. Ele pode render ainda mais, e quando ele render tudo o que ele pode, acredito que ele vai se consolidar como titular.